A Irlanda vai liquidar o Anglo-Irish Bank sem condições para pagar o empréstimo feito pelo Banco Central Europeu para resgatar o AIB. O primeiro-ministro diz que o Executivo chegou a um acordo com o BCE para um pagamento mais tardio da ajuda concedida. O empréstimo converte-se em obrigações a devolver a 40 anos e a 3%. Acredito que o acordo alcançado é um marco significativo. Encerra um capítulo trágico e lamentável da nossa economia e história política. Agora somos um povo pobre, mas talvez mais sábio, graças às lições que aprendemos. Para salvar em 2009 o Banco Anglo-Irish, o governo de Dublin decidiu nacionalizar a entidade e para pagar os custos teve de pedir uma ajuda internacional de 31 mil milhões de euros. Inicialmente devia devolver este dinheiro em 10 anos e a 8% de juros, mas renegociadas as condições, o país parece estar a salvo deste problema.